Tá na mira, Brooklyn! Não ia ser demais se eu pudesse voar nessa coisa? Ia, só tenho um probleminha. Mamãe. Olá, senhora Lilo. Oi, Lilo. O George tá aí? Está com estudo. O que você está fazendo? Eu não posso fazer uma data. Não surpreendi. Ah, tem no manual. Que maneiro, o máximo que meu irmão faz é enfiar o lápis no nariz. Aqui diz, pra decolar tem que puxar o mais. Decolar? Já tô voando. Mão meu, sai da frente. Ah, por favor, capitais de novo. O que está havendo? Ah, nada. É só Stuart voando pela casa. Ah, voando pela casa? Ah, pelo menos dentro de casa não tem perigo nenhum. Cuidado! Ai, puxou! Stuart! Abaixa! Stuart! Stuart! Você está bem? Está tudo bem? Eu, eu, eu tô bem. Está tudo bem. Bem? Você destruiu o avião. Desculpa se eu destruí, George. Não, 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 não. Um pouco de cola e dou um jeito nisso. Não, não dá não. Isso vai pro lixo. É muito perigoso. Valeu, Stuart. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou te dar um dia para que nós possamos realmente voar. Vamos todos fazer isso juntos. Pronto? Um... 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 Oh, não! C'mon, todos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Oh, não! Oh, não, não, não! Oh! 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 This is not good. It's just gone. We've lost the egg again and this time we're never going to find it. Hmm. All right. Oh, oh, oh. Well, don't give up. Oh! When the rain stops we can look around some more and then maybe we can find it. We already looked around. We're not going to find it. We've lost it. We don't even want to find it. We never... So. We've lost it. We've lost it. We've lost it. So. Oh, we've lost it. So. Obrigado. 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 Tanto. Tanto. Waki-waki-waki-waki-waki-waki-waki. Tanto. Cora... Cora de ser bem... Oh... Oh, 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 oh... No, não estou bem. Cora de... Ó... Não, 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 não... Não, 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 não... Nada, nada, nada Nada, nada Aqui oi, aqui oi Aqui oi, aqui oi Aqui oi, aqui oi Tchau, 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 tchau.